Os caminhos do karma, os caminhos de Deus. Eu não falo sobre Richard Parker há tantos anos, então o que Mamadi lhe contou? Que você tinha uma história que me faria acreditar em Deus. Milhares de suricatos em uma ilha carnívora flutuante e ninguém jamais a viu? É, foi isso que eu falei. É, assim como com Deus, eu só vou lhe contar minha história. Você decidirá sozinho em que acreditar. Combinado? Então foi criado num zoológico. Nascido e criado. Meu pai era dono do zoológico. Olá, Richard Parker. Espetaculoso. Não deixem essas histórias e luzes bonitas enganarem vocês. Meninos, religião é escuridão. Eu fui o único. Eu fui o único.